Música Organizado pela Faculdade de Educação da Unicamp pelo CIS Guanabara, o fórum de hoje traz um debate sobre culturas entre países de língua oficial portuguesa. Acompanhe com a gente. Música Esse fórum está inserido num movimento mais amplo que nós estamos fazendo na Faculdade de Educação, que é de reativar um convênio entre a Universidade de Campinas e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. E aí nesse movimento, trazer os professores Fernando e a professora Orquídea para cá é um momento importante e oportuno para trazermos à discussão um tema que é bastante atual, que é a questão da diversidade cultural, das diferenças culturais. E no caso específico desse fórum, nós elegemos a questão da língua. Nós estamos vivendo um momento também bastante contemporâneo de reaproximação entre os países de língua oficial portuguesa, de investimentos públicos através de editais para pesquisas entre países do continente africano, Portugal, Brasil. E aí foi essa possibilidade de nos aglutinarmos em torno da questão da língua para trazermos temáticas relevantes em relação à educação, à cultura, aos movimentos juvenis e assim conseguimos consolidar melhor essas relações que se iniciam. O coordenador do Centro Cultural de Inclusão e Integração Social da Unicamp, Odair Marques da Silva, falou sobre alguns projetos da parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em Portugal. A ideia também é termos um grupo de pesquisa junto com a Faculdade de Educação e a Faculdade de... lá eles chamam de Departamento de Cultura e podermos ampliar as discussões sobre as identidades entre Brasil e Portugal. Nós temos umas relações muito intensas e muito próximas, às vezes conflituosas por conta de nós termos sido colônia e constituímos o império, mas ao mesmo tempo hoje as trocas comerciais e econômicas são intensas, as trocas culturais são intensas. Curiosamente os voos de brasileiros para Portugal têm sido lotados e isso faz com que a necessidade ampliar essa aproximação cultural. O professor na Universidade de Utah, em Portugal, Fernando Moreira, participou da primeira palestra do fórum e ressaltou a importância da universidade propiciar a troca de cultura e conhecimento entre os dois países. No mundo globalizado que nós temos hoje, e particularmente naquilo que nós definimos como aquela organização da CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a celebração de protocolos, nomeadamente ao nível das instituições de ensino superior, repito, num mundo globalizado, são de todo em todo muito importantes, porque tem que ser ao nível da formação de nível superior que tem que se dar os passos necessários para a afirmação daquilo que é comum entre, necessariamente, os países de língua oficial portuguesa e, nomeadamente, ao nível da sua formação. No caso presente, nós temos um protocolo que se materializa numa adenda mais específica que implica, precisamente, a promoção de eventos como este que estamos aqui hoje a viver, que serão realizados ora na Unicamp, ora na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Esta designação tem a ver com uma região norte de Portugal e que passa, como disse, pela promoção de eventos, mas também pelo trânsito de alunos ao nível da formação pós-graduada, não só, mas sobretudo a formação pós-graduada e, em específico, neste caso, aquilo que me trouxe a mim aqui e a uma colega minha, a professora Orquídea Ribeiro, tem a ver com o mestrado em Ciências da Cultura e o doutorado em Ciências da Cultura, que são únicos no panorama do ensino superior em Portugal e queremos, necessariamente, desenvolver esta parceria com a Unicamp. A escola na relação com a cultura afro-brasileira foi o tema da segunda palestra. Segundo a professora da Faculdade de Educação da Unicamp, o objetivo é fazer uma reflexão sobre como as escolas não têm incorporado a cultura afro-brasileira na formação das crianças e dos jovens. O objetivo do debate é exatamente entender como é que a escola tem ou não tem atendido a uma legislação, que é a Lei 10.639, que impõe o ensino de história da África e das africanidades nas escolas. A gente precisa entender que tivemos que transformar isso em lei, porque continuamos ensinando às crianças e aos jovens uma história que é a história branca, a história do branco, a história do dominador. E temos negado na nossa história a importância, a presença, a relevância do povo negro na nossa constituição, da cultura africana, na nossa cultura. Então a ideia desta mesa é refletir sobre isso. A professora Maria de Fátima Garcia, da Universidade Federal de Rio Grande do Norte, falou sobre as escolas quilombolas. No Rio Grande do Norte nós temos 22 comunidades. Então nós estamos lá com um projeto em nível nacional, atendendo ao edital nacional e nós vamos trabalhar com essa escola. E essa nós vamos trabalhar desde o projeto pedagógico da escola, as questões de saúde, as questões de educação, as questões relacionadas à sustentabilidade e a articulação da escola com a comunidade. Porque uma escola, mesmo que ela não esteja no território quilombola, ou seja, no interior daquela comunidade, daquele espaço, mesmo que ela esteja, como no nosso caso, a dois quilômetros de distância, ela serve aos alunos da comunidade quilombola. Então ela tem que ter toda uma organização de ensino, em termos do seu projeto pedagógico, para respeitar a cultura daquele povo, as tradições, a territorialidade, as questões de alimentação, no caso a cultura alimentar. Então é todo um trabalho que está amparado nas diretrizes curriculares da educação escolar quilombola. Promover um debate entre culturas de língua oficial portuguesa foi o objetivo do Fórum de hoje, organizado pela Faculdade de Educação da Unicamp e pelo CIS Guanabara. Até o próximo evento! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho